Olá pessoal, estamos hoje aqui no núcleo de interiorização rural, tá? Nordeste chovendo muito, dá pra ver aí pelo barreirozinho cheio, tudo verdinho, tá? O funcionário aqui deu uma garibada boa aqui com aeromato. E como toda época da chuva, eu já fiz vários vídeos sobre isso, a preponderância do nitrogênio. Nitrogênio é folha de poucas flores, tá? Então a gente vai mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas. Temos aqui duas... Duas arábico black aqui, da área do sertão. Essa aqui veio da Bahia, pessoal. E essa aqui é genética original da Adênio Premium. Olha que bonita. Esse caldex aqui, pessoal, tem o tamanho de uma bola de basquete, tá? Se substata até os auridos. Eu vou dar um jeito de tirar ela daí e... E renovar, tá? Aqui, como no litoral, poucas flores em função das chuvas, né? Quando chove, acontece aqueles fenômenos muito conhecidos, que as plantas, elas começam a apresentar fungos nas folhas e fungo nas flores, né? As plantas, elas vão passar a abortar, em muitos casos, as flores, tá? Acontece isso aqui, pessoal. Extremamente comum o fungamento dos botões. Então ela não consegue, em muitos casos, realizar o ciclo floral, tá? Por quê? Umidade mais calor é igual a fungo, tá? Quase uma equação matemática. Então, mesmo nessa área de sertão aqui, você vai ver que a floração vai diminuir bastante, tá? Faz parte do processo, né? Mas como tudo na vida tem seus prós e contras. É justamente nesse período que as plantas fazem a sua reserva hídrica, né? Porque elas sabem que aqui, como o nosso sertão nordestino, a chuva, ela é passageira e dias de seca virão, sabe? Então por isso que elas fazem essa reserva de água tão característica. Olha que arábico linda esse aqui. Tá, pessoal? Então, pessoal, durante a época chuvosa vai dar muito fungo. Já tenho vários vídeos falando sobre chuva, tá? Vários vídeos falando sobre chuva, sobre inverno. É só dar uma olhadinha na playlist. Mas o que a gente pode esperar do inverno, sobretudo do inverno chuvoso? Abortamento de botões, tá? A brindal, ela sofre bastante com isso também. Essa cachadazinha aqui provavelmente não vai abrir, tá? Vai ser abortada. Muito fungo nas folhas. Aqui nem tanto porque eu acho que tá secando, né? Alterna sol e chuva. Mas dá muito fungo nas folhas também. Há casos também de podridão de ponteira. No litoral tá dando bastante, pessoal. Tem que ficar atento. Pra caso haja podridão da ponta... Ó, tá? Isso aqui. Essa aqui tá entrochificada de... Entrochificada de boro. Mas acontece isso aqui, ó. Uma planta saudável. Você tem que cortar pra essa podridão não descer pro caldeque se você perder, tá? Essa aí eu não investi nela, não. Não vou investir nela porque justamente pelos motivos que eu falei. É uma planta que a gente exagerou aqui no... O FTE BR-12, quando eu usava o FTE BR-12, ela estourou as gemas de brotação. Ó, extremamente característico é o fungo nas folhas, tá, pessoal? Em outro vídeo sobre o tema eu falo sobre soluções naturais aí pra essa questão, tá? O pessoal usa água oxigenada, o enxofre, né? Pra dar uma diminuída nisso aí. Pra esse fenômeno que é absolutamente comum, tá, pessoal? Faz parte... Faz parte aí dessa época chuvosa, tá? Que é uma vagem muito bonita da Arábica. Olha que bonito, ó. Filmagem 4K. Nós fizemos um upgrade aí pro canal. A 4K, 60 frames por segundo. Com certeza a imagem aí vai estar literalmente de cinema. Podem olhar aí na TV de vocês que a qualidade vai ser excepcional. Podem colocar na resolução máxima. E hoje nós fizemos também o melhoramento do áudio. Chegou ontem o microfone lapela, tá, pessoal? Então certamente o áudio também vai melhorar muito. O pessoal reclamava, né? Por causa do vento. Espero que agora esteja melhor. Uma novidade, pessoal, É que a gente vai vender aqui Algumas das nossas Arábicas, tá? Lógico que os preços vão ser os mais variados possíveis. Dependendo, claro, também do tamanho delas, né? Que tem Arábico aqui de 3 anos. Tem Arábico de 2 anos. Tem Arábico aí de 1 ano, né? E a gente vai levar algumas dessas aí pra vender. Não era intenção nossa vendê-las, mas como precisamos de receita pra pagar funcionário e custo de manutenção, É normal que... Olha essa aqui que não tá linda. Aí eu vou precificar, vou dar uma olhadinha no mercado aí e precificar essas plantas pra oferecer pra vocês, tá? Vai ter de todo o tamanho, pra todos os bolsos. Mas, como eu sempre falo, é interessante. Vou definir um valor mínimo pra compensar a gente deixar essas belezuras aí lá na Jadlog, né? Porque fica a 25 quilômetros pra nossa produção, pessoal. É uns 50 quilômetros de gasolina, já é um valorzinho bem razoável, né? Então vai ter de todo o tamanho. Vou definir o valor mínimo. Quem quiser adquirir Arábico com genética especial, genética adênio-prêmio, Fique atento aí. Que me manda um zap. Que muitas dessas belezuras aqui vão viajar o Brasil aí pra novos donos, tá? Vai ter Arábico aí de todo preço, né? A nossa genética, quem conhece o nosso trabalho, ele é uma genética muito diferenciada. Esse aqui é um Arábico Black, viu, pessoal? Olha que linda. Galho bem escuro. Esse aqui eu não devo vender, não. Porque eu quero montar um... Montar um... Nem vou enxertar, tá? Muitas dessas aqui eu vou enxertar pra fazer aquelas plantas no padrão taiwanês, né? Pra produção de semente. Mas muitas delas, especialmente essas que tem muito galho, eu não vou enxertar aqui 15 galhos, né? Não tem sentido. Mas uma Arábica dessa aqui é lindíssima. Tá enterrada, viu, boa parte do caldex, mas pela mão aqui dá pra ver o tamanho, ó. Eu vou vender pra vocês. Especialmente essas que tem muito galho, tá? Essas que tem menos galhos, eu vou enxertar tudo. E tem toda... Todas as Arábicas menores aqui que a gente vai colocar à venda também. Pelos preços variáveis que eu já falei, tá? Vou definir o rolovinho pra compensar. Que tem toda uma despesa aí de... De gasolina, de caixa, de guia e etc. Mas vai ter pra todos os gostos, tá? Das pequenininhas aqui, das jovenzinhas, até aquelas lá de três anos lá atrás que estão nos baldes, tá certo? Sobre manutenção... Sobre manutenção, pessoal, o ideal é você continuar fornecendo em PK, mais micronutrientes pra elas, tá? Fazer uma renovação de substrato pra ver se tá tudo ok com o sistema radial. Certificar se está havendo uma boa drenagem no seu jarro, tá? E isso evita muito problema. E ficar de olho também nos galhos para que você não... Não perca uma planta por podridão de galho, tá? É absolutamente normal nessa época do ano o aumento das pragas. Então tem que ficar mais atento em relação a isso também. Tá? Mas o básico é isso. Principalmente quem está no Nordeste, né? Ficar de olho nos fungos, né? Calor mais umidade é igual a fungo. O inverno mais frio demanda... Demanda um cuidado a mais. Mas nós temos aí seguidores ali Rio Grande do Sul, Paraná, muitos produtores grandes no Paraná também. E conseguem manter essas plantas lá sem problemas, né? Então é isso. Vamos encerrando esse videozinho aqui, pessoal. Direto aqui no Produtorização Rural. Lembrando aí que a gente vai colocar as arábicas aí à venda, tá? Genética top de linha. Quem adquirir as nossas sementes? Temos sementes de arábio também. Vai estar adquirindo essa genética aqui. Essas plantas aqui, elas são filhas das gigantes aí do espaço sopôdra, tá? Então, esse resultado aí são plantas que não foram trabalhadas, tá, pessoal? Não foram trabalhadas. Olha a genética aí. Essa aqui é uma chocolate, ó. Pessoal fala, Ah, era para o chocolate. Essa aqui é uma chocolate. Ela é bem marrom, né? Ela não chega a ser tão escura quanto as outras, mas... Ó. Ela é marronzinha. Olha que formação maravilhosa de copa ali. Essa aqui é mais larga. Olha que linda o tamanho dessa planta aqui, ó. Olha só a minha mão, ó. Olha que bonita. Viu? E é isso, pessoal. Valeu aí mais uma vez. Peço aí que curtam, que comentem, tá? Vou colocar o contato da gente aí na descrição. E agradeço demais aí a audiência de vocês. Valeu, muito obrigado. E até o próximo vídeo.